Música Começou 2019 e como vocês sabem a FJU Gaúcha não para. E nesse ano já temos um evento top, o Aeromix que já vai começar aqui na Praça da Juventude em Cachoeirinha. Mas o que é Aeromix? Nesse evento rola vários jogos de diferentes tipos de esporte, mas é claro que não pode faltar música para limar a galera. Legal demais, né? Então se tu ficou curioso, continua assistindo e confere aí tudo o que aconteceu. Música Eu tô gostando muito do evento porque é um lugar onde a gente pode juntar todos os amigos e descontrair, dançar, cantar, jogar e curtir bastante. O bagulho é muito show, cara. O evento é muito trim, a galera tá tudo reunida, jogando bola, tocando música, cantando. Bata muito show. Eu tô achando muito bacana. É algo que fazia muito tempo que eu não saia com meus amigos, me divertia. E eu acho que é muito importante sair com os amigos, né? Tanto para ouvir uma palavra, falar com Deus. É bom ter amigos de verdade e tá muito legal. Tu és bom, tu és bom em todo o tempo, todo o tempo tu és bom. Música Muito legal, tem bastantes atividades para fazer, futebol, pingue-pongue, vôlei. Eu participo do futebol, então eu tô esperando o futebol pra mim jogar e dar o show, né? A minha equipe acabou começando a perder e depois a gente conseguiu virar e o evento tá muito top. A gente teve garra, a gente deu o nosso tudo, deu o sangue e a gente conseguiu sair campeã, graças a Deus. Música 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 Um torneio de vôlei de praia muito disputado. Conseguimos ser campeão, conseguimos a vitória, só agradecer e dedicamos esse campeonato no vôlei de areia pra gravata em centro! Música E aí, curtiu? Então coloca a Força Jovem que tem tudo isso e muito mais esperando por você. E até o próximo evento! Música Música